O que é que trouxe de novo à Associação de Agricultores e aos Jovens Agricultores de São Jorge? Bom, nós obviamente estamos preocupados com a agricultura, do modo em geral nos Açores, mas estamos muito preocupados com a agricultura de São Jorge. Continuamos a considerar que a agricultura de São Jorge não é valorizada do modo como devia ser. No nosso entender, é a única agricultura genuína dos Açores e é a única que merece um estatuto especial. Porquê? Porque ela está atrelado de todas as questões sociais e económicas da ilha. O queixo de São Jorge é o bilhete de entidade da ilha, é um dos pilares económicos da ilha e merece ter outra valorização. Há uma crise global, como sabem, no setor do leite e no setor dos laticínios, por variadíssimas razões, desde logo pelo fim das cotas leiteiras, pelo embargo russo, pela concentração da produção e da oferta em determinados países, que são países exportadores e que não conseguem exportar os seus produtos. Bom, e isto está a ter implicações no nível do preço do leite pago aos exportadores. Nós consideramos que a União Europeia, que até agora teve um sistema de cotas, ou seja, uma disciplina administrativa de produção de leite, não pode simplesmente lavar as suas mãos, muito mais quando se fala de regiões ultraperiféricas. Como candidato na República, o que é que pode fazer para esses problemas que nos fala aqui? Desde logo nós na Assembleia da República é preciso perceber que quem representa o Estado membro, ou seja, quem representa Portugal na União Europeia, é obviamente o Governo da República e obviamente a Assembleia da República tem outro peso. E é a este nível que nós queremos fazer propostas para reforçar as propostas e a continuidade do trabalho que fazemos aqui na Assembleia Regional. O que nós abordámos com o candidato é as preocupações que são conhecidas de todos, é a produção de leite, é a produção de carne, é os transportes, é tudo aquilo que nos afeta para produzir. Temos um custo elevado em relação às outras ilhas, é toda a nossa preocupação, transmitimos a todos, foi a preocupação dele. Perguntar-nos o que é que nos estava a afetar é basicamente sempre a mesma coisa. Nós falamos com ele, explicamos a nossa preocupação, é verdade que dentro da Associação a produção de São Jorge tem os problemas que tem, que é conhecido de todos, nós debatemos, mas não um problema de partido, nós debatemos é para valorizar o preço do queijo devido às exigências de produção, à qualidade do produto, mas também temos consciência que em termos de mercado tudo isso passa por várias situações que às vezes somos alheias a elas. Com o Presidente e recebendo esse deputado, pôs sim na mesa o maior problema de dia a dia da Associação? Nós colocamos a qualquer força, é claro, sabemos o nosso problema que já foi aqui citado, que é o problema de produção, o problema de custo, temos vários problemas, porque o custo de produção é muito elevado e os preços baixam, nós é que temos que fazer contas, nós perdemos dinheiro, neste momento a carne baixou, o problema de São Jorge em relação ao preço do leite manteve-se como eu acabei de dizer, mas temos sempre aquela preocupação se vai baixar, e isso para nós, para nós açorianos e para nós georgenses é mau, se descer, se baixar o preço do leite é muito mau. Teve alguma solução da opinião dele para esse problema? A solução dele é sempre que vão lutar para que, junto do Bruxelas, para ver se há alguma coisa que compense esta parte do custo, mas é claro que nós esperamos sempre que venhamos ter bons resultados e que a coisa melhore, mas temos sempre as nossas dúvidas. Legenda Adriana Zanotto